Oi pessoal, eu sou o Márcio Dantas e se você tem ou ama alguém que tenha mais de 60 anos, eu quero ouvir você, porque esse é o canal A Voz da Experiência. Hoje eu vou dar uma dica de como comemorar o Dia das Mães ou outra data muito importante, a distância. Pra quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, mas a minha mãe, ela mora em Goiânia, lá em Goiás. Por isso, nesse ano, eu fiz uma surpresa especial no aniversário dela. Eu encomendei um presente pra internet que eu sabia que ela queria muito. E eu mandei entregar na casa dela, mas sem que ela desconfiasse que era um presente pra ela. Eu falei que era uma luminária aqui pra minha casa, em São Paulo, e falei que depois eu ia lá em Goiânia buscar. Mas no dia do aniversário dela, eu pedi pra ela abrir, só um pouquinho, pra ela ver se a luminária tava completa, se chegou inteira, né? Agora, olha a reação quando ela descobriu que o presente era pra ela e que presente era esse. Olha só! O que que é? Nossa Senhora de Fátima! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Nossa! Tá vendo? Tô vendo! É possível! O que que tinha naquele pacote lá, dourado, lá? Não, eu tô, 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 assim, bomba de ver, bomba de ver, o melhor presente da minha vida! Nossa Senhora de Fátima! Massa! Não, Massa, isso é por favor de ver, você já acaba desse jeito! Ai, eu não vou ver! Ah! 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 O que que tem... Nossa, mas eu amei! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que que é isso? E o que que tem naquele pacote dourado? Aquele primeiro? Mas, gente! Olha, fazia tempo que eu não vi a minha mãe tão feliz com o presente! Ai, que linda! E eu também coloquei uma carta minha, junto, pra ficar um presente mais pessoal, né? Coloca aí! Mãe, a Nossa Senhora de Fátima chegou para abençoar a sua casa, a sua vida e te proteger. Comemora a nova idade e traz mais oportunidades de ser feliz. Condutiva e realizada, eu te amo. Nada desejo uma chuva de bons malditos. Para o seu novo ano ser ainda melhor de todos os outros. Vê coragem e parabéns, parceiro. Uhul! Parabéns! Por favor, o Senhor, eu tenho uma companhia que é Nossa Senhora de Fátima! Nossa! Minha mãe, quando você mora em vida, eu vou mandar a pessoa a você. Nossa! Nossa! Cuidado, porque você está me preparando aqui! Bota lá para o meu burrado! É bom ver a mãe da gente feliz, né? E olha só, se você quiser dar essa alegria para a sua mãe, no mês de maio, que é o mês das mães, eu tenho uma dica para você, eu vou sortear uma Nossa Senhora Aparecida da Sopro de Arte. E é muito fácil você concorrer, vai lá no Instagram, no arroba avozdaexperiência60, encontra a foto oficial do sorteio, segue todas as regrinhas, marca lá os seus amigos e pronto, você está concorrendo a uma Nossa Senhora Aparecida, é um presentão para o mês das mães, hein? Então vai, corre lá no Instagram para não ficar de fora desse sorteio. Você, sua mãe, sua avó, vão se emocionar igual a minha mãe. A senhora merece, mãe, a senhora merece. O mais importante nesse dia das mães é você se mostrar presente na vida dela. Liga para sua mãe, manda uma foto, manda uma poesia, uma música, mas seja presente. Boa sorte no sorteio que vai acontecer no final do mês de maio. Tenham todos um ótimo dia das mães. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar sua curtida, ativar o sininho para receber o próximo vídeo. Tchau, pessoal!